Música Oi Lorico, o que você está fazendo na árvore Lorico? Oi Kitinha Eu estou de óculos, eu não estava enxergando os bichos aqui Agora eu estou enxergando Oi Kitinha Kitinha Você está na árvore menina? Cadê o Lorico? Oi Lorico Cadê o Lorico? Eita Olha que árvore linda gente Olha eu estou passeando aqui fora Eu estou na árvore, tomando um árvore É, tomando um árvore aqui Eu que tinha Cadê a Kitinha? Ô Lorico Este é muito folgado Ó Que asa linda gente do céu Olha Está se esbaldando nessa asa dele Eita Eita O que foi? Hein? O que foi? O que foi? Menino lindo Lorico Olha que asa linda gente Olha que asa mais linda do Lorico Oi Lorico Você é muito fofo? É Você é fofo? Oi do Lorico Forro E o C Kitinha Está fazendo o que Kitinha? A Kit está ali Comendo Comendo Paulo Ou o Kit? Eita Bicinha safada Eita 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 E o Lorico Você vai ficar só mostrando essa asa aí agora? Deixa eu puxar o zoom aqui Mostra asa aí Acabou de passar um rapaz ali no caminhão Perguntando se eu não vendo um Tem como né? Vendeu um O outro morre Eles morrem Ficar separado Ai que dor no braço Meu Deus do céu Mas está bom né Lorico Já gravei vocês aqui ó Cadê a Kitinha? Oi Kitinha Kit A Kit está ali ó Cavucando a madeira Eita Eita Menina safada Kit Eita E aí Lorico Oi 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 que ancha bonita Vai subir lá pra cima não Lorico? Aproveita ó Sobe ó A árvore é alta Ó Mas também vocês subir lá né? Como é que eu pego depois? Vai grude Sobe lá grude Eita Kitinha Kitinha Lorico Oi Lorico É o vento Lorico É o vento O bicho medroso Ai ai Onde você vai Lorico? Ele vai na outra gaia lá Lorico Oi Lorico Vai sumir no meio das folhas aí rapaz Você vai lá também Kitinha? Vai Kitinha lá Ih Kitinha É isso aí então Gravando meus finhos O que foi o que rapaz? O que é esse? Quer cacau? Olha lá Olha lá Eita Lorico Lá vai a Kitinha de ré Ela também Eita Não sei se pegou ela de ré Oi O que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi meu bebê? O que que foi? Fala tchau pessoal Não Ninguém quer café não Você só grita também Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Aqui tá que gosta de latir Pensa que é cachorro essa mulher Oi Oi que asa bonita Eita Eita Exibido O que que foi? O que que foi? Cadê os bebês? Oi 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 Para de brigar Seus dois Ai Esses dois não se dão Mas não se largam Parece eu e o marido Meu Deus Onde você vai? Você vai voltar aqui Tinha? Tá brigando com você? Eita menino sato Dorico O que que foi? O que que foi? O que que foi bebê? Tchau 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 Tchau